A gente sabe que na internet existe um mundo de possibilidades, né? E venda online hoje em dia é uma das formas mais promissoras de ter o seu próprio negócio e conseguir a tão falada nos últimos tempos liberdade financeira. Por isso, no vídeo de hoje eu vim te contar três estratégias que vão te ajudar a trabalhar dentro desse universo e a chegar cada vez mais perto de conseguir tirar o seu sonho do papel. Então vem comigo com esse conteúdo de hoje. E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou a Natália Adjano e faço parte do time da Nuvem Shop, que é a maior plataforma de e-commerce da América Latina. Se tem uma coisa que a gente entende é de vendas online, né? São milhares de clientes que junto com a Nuvem Shop conseguiram ter muito sucesso nessa jornada empreendedora no mundo digital. Então eu reuni aqui três modelos de negócios bem interessantes e que funcionam super bem na internet. Além disso, em cada uma dessas ideias eu ainda trouxe dicas específicas pra te ajudar com os primeiros passos. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve aqui no canal pra acompanhar todos os próximos vídeos que estão vindo por aí. Tem muita coisa boa, viu? Eu te garanto. E se você já tá com planos de começar a venda online, mas não sabe como começar, eu vou te dizer que um dos primeiros passos é criar a sua própria loja virtual. Usando a plataforma de e-commerce da Nuvem Shop, você faz isso de forma super simples e intuitiva e, ó, o melhor de tudo é que não paga nada pra começar. E desde o nosso plano mais básico, você já tem acesso a várias integrações de entrega e pagamento, além de layouts personalizados que deixam a sua loja com uma carinha da sua marca. Se você tem interesse em conhecer mais, clica nesse card que acabou de aparecer aqui ou no link da descrição. Ó, ainda vou te deixar um descontinho especial com esse link, fechou? E agora, indo pro assunto do vídeo, a primeira forma de vender pela internet é trabalhando com produtos digitais. Se você domina algum assunto específico ou deu algum conhecimento relevante pra compartilhar, por que não passar isso pra frente? Essa pode ser uma oportunidade muito boa de começar. As formas pra fazer isso são diversas. Você pode criar um e-book, um curso online, uma consultoria. Na internet, as pessoas consomem conteúdo rapidamente. E não tem como negar que essa virou uma porta de entrada gigante pro conhecimento e também pro mundo profissional. Então, a minha dica é que além de escolher um nicho que você domina muito e tem experiência, você também pesquisa o que já foi feito e aí tente criar uma nova abordagem pra cada assunto. Ai, Natália, mas eu acho que eu não entendo muito de nada. Não tem nenhum assunto assim que eu domino, que eu posso dar um curso. Tem certeza? Eu te indicaria aqui como primeiro passo, colocar no papel todas as possibilidades que você tem. Tem algum hobby seu que pode ser transformado em negócio? Cozinhar, ler, limpar a casa? Vale tudo mesmo. Hoje em dia, esse universo do online nos oferece opções de cursos de absolutamente tudo. E sempre tem quem precise exatamente daquilo que você mais sabe ou gosta. Um ponto bem legal é que produzir esse tipo de conteúdo costuma ser bem mais barato, principalmente quando a gente compara com produtos físicos mesmo. Você pode criar PDFs, produzir videoaulas, fazer planilhas e checklists. E se você tiver um orçamento pra isso, até vale contratar alguém pra te ajudar com esses materiais. Mas se você quiser começar sozinho, também é super possível. Mais difícil, claro, mas super possível. O pulo do gato aqui é você estudar bastante esse assunto, procurar cursos especializados nisso, de gente que realmente entende e se empenhar em se aprofundar nessas estratégias. Porque de nada vai adiantar também você querer fazer e não saber como produzir, como divulgar, quando começar a vender. Então, se você optar por esse caminho, estude sobre ele. Depois disso, aí sim você precisa criar uma loja virtual pra expor os seus produtos ou buscar plataformas de venda como a Hotmart, que é especializada em produtos digitais. Agora uma dica bônus aqui, ó. Os produtos digitais são uma opção muito boa, mas se você quiser ir um pouquinho além e oferecer consultorias personalizadas, o seu ticket médio pode ser ainda maior. A segunda forma de vender pela internet é produzindo seus próprios produtos. E aqui, gente, assim como tudo que eu acabei de falar, você também precisa encontrar um nicho que tenha a ver com você, que você goste e principalmente que você saiba fazer. As opções também são variadas. Você pode trabalhar com artesanatos, peças de roupas feitas à mão, vender doces, cúmidas congeladas. Às vezes, eu falando assim, pode parecer um pouco distante da sua realidade, mas pensa que todo mundo começa pequeno, só com um sonho mesmo. E aí é com muita dedicação e estudo que o negócio vai crescendo. Quer ver um exemplo de como isso dá certo? A IAS é dona da MIMO Experiências Aromáticas e é lojista da Nuvem Shop. Ela começou o seu negócio sozinha, fazendo suas velas artesanais em casa mesmo, e hoje ela vende pra todo o Brasil e até pra fora daqui ela já mandou algumas velas. Como ela, a gente tem vários outros casos de sucesso. O que todos eles têm em comum? Alguma habilidade que também pode ser aprendida, adquirida com o passar do tempo e a vontade de fazer o seu negócio crescer e dar certo. Aqui, três pilares básicos. Qualidade de trabalho, consistência e volume. Se for o caso, você gostou desse segundo caminho e quer produzir os seus próprios produtos, você precisa colocar na balança algumas coisas importantes. Então, custos materiais da matéria-prima, gastos que você tenha com o espaço que você vai precisar usar, como água, luz, internet, o valor da sua mão de obra e do tempo que você leva pra produzir cada peça, colocar o tempo nesse cálculo é super importante, e uma margem de lucro que compense e te dê recursos pra investir no crescimento do seu negócio. Olha, gente, em um mundo onde as coisas são cada vez mais produzidas em massa e a gente acaba vendo só mais do mesmo, ainda existe muita gente que preza pelo cuidado e pela exclusividade de produtos. Eu tenho um amigo que dizia que tem persona pra tudo nessa vida, e é verdade. Você só precisa saber quem é essa persona, onde ela está, como se comunicar com ela e fazer com que ela conheça a sua empresa. Bom, e por último, uma outra forma de vender pela internet e ter liberdade financeira é revendendo produtos de bons fornecedores. Tem um outro vídeo aqui no canal em que eu expliquei quais são os 9 melhores produtos pra revender na internet. Então, se você se interessa por esse modelo de vendas, vale a pena dar uma olhadinha lá depois que terminar esse vídeo aqui. Mas falando um pouco mais do modelo de negócio em si, nesse caso é fundamental que você encontre bons parceiros e fornecedores, porque só assim o seu negócio vai ser sustentável a longo prazo. Então, algumas dicas pra encontrar opções de fornecedores. Visitar eventos e conhecer polos industriais dos produtos que você quer vender. Buscar avaliações e referências na internet. E por aí vai. Mas, de qualquer jeito, é importante que você tenha pelo menos um contato físico com o produto antes de colocar na sua loja virtual, tá? Então, fazer uma compra teste ali ou visitar os fornecedores pessoalmente é um ponto que eu considero fundamental nesse caso. Pra deixar esse caminho mais fácil pra você, a gente ainda tem uma ferramenta gratuita super legal que traz uma lista de fornecedores dos mais diversos nichos aí do mercado. É só escolher o seu, pesquisar por ali e fazer o contato pra conhecê-lo melhor. Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição pra você conferir. E aí, galera, o que acharam dessas três formas de vender pela internet que eu te mostrei aqui hoje? Qual delas você mais se identificou? Faz o seguinte, conta pra mim aqui embaixo nos comentários que eu quero muito entender o tipo de conteúdo que vocês mais gostam pra trazer mais aqui. Eu espero que eu tenha conseguido te ajudar e que você esteja pronto para o próximo passo. Um abraço e eu te aguardo num próximo vídeo, hein?